o Tegoni e o Zé Olavo costumeiramente eles sempre mencionam o 10mm, o calibre 10mm o calibre que os dois portariam, que os dois gostam muito por conta do desempenho deles, e eu já mencionei isso duas vezes mas não me aprofundei que eu acho que a saída é você usar um calibre chamado 45 Super até uns tempos atrás o Celso não gostava que eu mencionasse o 45 Super o Celso é um cara cuidadoso é um cara cauteloso de maneira correta, não estou nem dizendo contra, eu acho que ele está certo ele está certo mas também a gente tem que lembrar que isso aqui é uma resenha de arma também tem que falar de coisas diferentes por que que eu falo do 45 Super? porque o 45 Super é um calibre que ele foi idealizado nos anos 90 que ele é exatamente o 45 ACP carregado um pouquinho mais forte então para falar de números o que que acontece? o 45 ACP ele tem padrão SAAMI de 18 mil PSI e o 45 ACP mais P que ele também ele é padronizado pela SAAMI ele trabalha em 21 mil PSI aí tem aquela história que a metalurgia a técnica de confecção produção das armas vai melhorando o material utilizado também vai ficando melhor e aí eles começaram a arriscar a fazer umas cargas um pouco mais quentes para o 45 ACP e batizaram esse 45 Super com a necessidade de você ter um estojo um pouco mais resistente porque ele trabalha a 28 mil PSI e aí se você for analisar a balística de um 45 Super ele está bastante intermediário entre um 10 milímetros e um 45 ACP porque a 28 mil PSI e o 45 ACP vai mandar um projeto de 230 grãs a mais ou menos 1.150 pés por segundo no cano de 5 polegadas de uma 1911 essa é a referência que a gente tem então como o 10 milímetros ele é um calibre que mesmo a munição da CBC não está lá aquela maravilha eu digo isso porque para mim a referência de 10 milímetros é o padrão que se colocou na época da sua criação que é um projétil de 200 grãs indo a mais ou menos 1.250 até 1.300 pés de acordo com o fabricante que fizesse essa munição que é um tiro bem forte ele já é encostando em balística de 41 Magno e aí o 45 Super ele seria uma excelente alternativa porque basicamente você precisa pegar uma 45 de construção moderna recente pegar uma mola um pouco mais dura pegar estojos com especificação de 45 Super carregar ele um pouquinho mais quente de preferência com pólvora um pouco mais de queima mais lenta e ser feliz com o 45 Super é eu posso contar o capítulo 2 ou não? já começou não pare agora o capítulo 2 da história do 45 Super ele começa num calibre que é chamado de 460 Rowland Rowland é R-O-W-L-A-N-D não tem Disneyland então ele é o Rowland R-O-W-L-A-N-D 460 Rowland 460 Rowland aí sim é você pegar o 45 ACP e carregar ele em balística de 44 Magno ele manda um projeto de 230 grans padrão do 45 a 1.400 pés por segundo num cano de 5 polegadas ok? o que o pessoal nos Estados Unidos está fazendo? só que o 460 Rowland ele é que nem fosse 45 ACP Magnum né? o estúgio é mais comprido justamente pra você não calçar o 460 Rowland no 45 ACP ok? o que o pessoal nos Estados Unidos está fazendo? eles estão reproduzindo balística de 460 Rowland no 45 Super mas aí acaba de contar essa história então não eu quero acabar aqui essa história aí eu não quero prosseguir você quer que eu prossiga com a história? não mas pelo menos dá o detalhe de como é que o milagre está sendo feito ah o milagre está sendo feito porque existem algumas pólvoras novas principalmente uma pólvora que eu nunca experimentei que é uma pólvora chamada Power Pro que é uma pólvora que eles fizeram para calibres Magno para todos os calibres Magno desde o 357 até o 44 500 Smith & Wesson 460 Smith & Wesson estão usando essa 454 azul então eles estão usando essa pólvora que ela tem um poder calorífico muito grande por peso né? então a potência específica da pólvora ela é altíssima então com pouco com a mesma quantidade você consegue baliscas muito superiores porque a tão celebrada H110 que todo mundo gosta dessa pólvora para carregar calibres Magnus em potência cheia que eu vou fazer um parênteses aqui eu odeio essa pólvora era uma pólvora de 1960 então nós estamos no ano de 2020 eu tenho certeza que a química progrediu de lá para cá né? então a materialização desse progresso chama-se Power Pro aí com Power Pro você carrega Power Pro no 45 Super e consegue balística de 44 de 460 rolas que encosta em balística de 44 Magna podemos encerrar a parte do milagre então você quer que fala das armas? não, eu quero que você fale do estojo ah, do estojo o estojo gente, não pode fazer isso em estojo de 45 ACP porque ele não aguenta tá? então a grande diferença do estojo de 45 Super para o de 45 CP é que o estojo de 45 Super é mais grosso ele é bem mais grosso pra aguentar esse nível de pressão então se você fizer essa carga em estojo de 45 CP vai dar ruim mas vai dar muito ruim você vai se machucar e você vai perder a sua arma porque vai estourar e vai jogar os gases em cima do magazine cheio de munição viva gases quentes não queira ver o que tem o que acontece eu tenho várias fotos que mostram a consequência desse tipo de ocorrência mas eu levantei a história do 45 Super porque a gente fica muito né nessa nesse condicionamento né que o próximo calibre mais forte depois do 45 é o 10mm e aqui eu fiquei com vontade de falar de 45 Super do mesmo jeito que eu tenho vontade de falar de 256 Winchester Magno mas é porque pra mim esses dois calibres eles são tão atraentes no Brasil né porque os dois esses dois calibres eles são calibres a gente pode dizer exótico né o 45 Super nem exótico ele é um calibre proprietário nem Saame ele é e ninguém fez um calibre equivalente o 45 Super porque nos Estados Unidos não tem a menor necessidade de você fazer e você usa obviamente o 10mm mas que é uma bela experiência é né inclusive foi o Pavan que ele citou na última resenha sobre o 400 Corbon né 45 Super é bem mais legal que o 400 Corbon não é né